Olá, como vão? Tudo bem? Aqui é o Ed Moura, eu sou o administrador do canal Somos Espiritismo, presente no Instagram, no Facebook, YouTube, TikTok e também no Twitter. Eu quero falar um pouquinho sobre intolerância religiosa. Embora esse tema pareça ser muito atual dos dias de hoje, ele, na verdade, é muito antigo. A intolerância religiosa remonta desde os tempos das cruzadas, quando os cristãos e os muçulmanos viviam em pé de guerra, disputando a Terra Santa, que para ambos era uma Terra Santa. E lá travavam-se guerras horrorosas mesmo, pessoas morriam e até as mais cruéis formas de se matar alguém era aplicado lá. Mais tarde, a coisa foi evoluindo e, com o advento da Reforma Protestante, essa intolerância religiosa começou a acontecer entre os cristãos. Então, a gente tem a noite de São Bartolomeu, nós temos o Domingo Sangrento, cada um desses eventos em que católicos e protestantes entravam praticamente em guerra uns contra os outros, lembrando que o Deus é um só. Mais tarde, também, a gente viu lá na Grã-Bretanha, os ingleses e os irlandeses fazendo guerras entre eles. Inclusive, tinha até um grupo terrorista chamado IRA, que era da parte dos católicos, dos irlandeses. Lembrando que a Inglaterra, ela tinha até então o Estado oficial, era o protestantismo. E havia guerras, havia atentados terroristas, era algo triste mesmo. Porém, isso aí já ficou no passado. Hoje em dia, a gente vê que a intolerância religiosa continua acontecendo entre nós cristãos, principalmente com relação à igreja evangélica contra as religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé. E também, aí, a gente ainda vê certos religiosos se voltarem contra o espiritismo. E sobre intolerância religiosa, a gente também vê grupos que deturpam a religião islâmica e fazem muitos atentados terroristas e que realmente entristece muito mesmo. Jogam-se aviões em prédios, destrói-se patrimônios culturais da humanidade, tudo em nome de Deus, por parte desses fundamentalistas religiosos do Islã. E isso realmente é algo que não deveria acontecer. Eu quero acreditar que nós vamos evoluir, que o mundo vai se tornar algo melhor e que nós vamos entender que Deus é uno, é único. Então, se Deus é único, nós todos temos uma matriz só. E daí, a religião, que na verdade é o religare, é o ligamento entre a criatura e o criador, se faça mais presente nas nossas vidas. Lembrando que esse religare também pode acontecer na horizontal. Por exemplo, eu me ligar a você, que é meu irmão, minha irmã, em Deus. É assim que tem que ser. Muito obrigado.